O que a gente deve avaliar no paciente traumatizado? Gente, além do ABCDE, avaliação da via aérea, se respira, nível de consciência, enfim, esse não é o nosso foco aqui. Nosso foco é pensar no paciente da ventilação mecânica, né? Qual vai ser a característica dele, o que eu tenho que ver e como que eu vou lidar com esse doente. Então, prestem atenção nesse raciocínio. Se o meu paciente tem lesão na cabeça, ou seja, nossos clássicos TCE, né? TCE. Pode ser que ele esteja todo quebrado, mas ele tem lesão na cabeça, ele tem um trauma crânio encefálico importante, seja cirúrgico ou não cirúrgico, você vai ventilar esse paciente, possivelmente, em termos gerais falando aqui, como um paciente neurológico. E aí já deu uma aula, tá? Tá lá no meu canal, quem perdeu, vai lá. Ventilação mecânica no paciente neurocrítico, que é o ABC, TCE, enfim, tem vários contextos ali envolvidos. Mas, trazendo para o trauma, se ele tem lesão cerebral, você vai ventilar ele como um paciente neurocrítico. Certamente. Beleza? Segundo ponto que você vai ver. Ele tem trauma direto no tórax, ou na região de mediastino ali, que tenha um impacto no sistema cardiovascular dele? Né? Porque tem diferença. Uma coisa é a gente ventilar o paciente que bateu a cabeça, mas não bateu o tórax. Ele é um paciente neurológico e pode ventilar muito bem, sem impacto ali na complacência, na resistência dele. Ele vai ventilar bem, vai precisar de poucas pressões, nada ou quase nada de oxigênio, né? Vai ser um paciente muito tranquilo de ventilar, quando ele não tem lesão de tórax envolvido. Quando ele tem lesão de tórax envolvido, então você tem um paciente que vai ter impacto, tanto possivelmente na ventilação ou na difusão, né? Então, aí a gente tem que avaliar tipo 2 ou tipo 1, certo? E um paciente neurológico envolvido. Lembrando que, principalmente no paciente agudo, a preferência é fazer a proteção neurocrítica, tá? Fazer a proteção neurológica dele. Independente, às vezes, se ele tá acumulando um pouco ali de... Ele tá fazendo... ele tem um hemotórax, um pneumotórax, enfim. A nossa atenção maior vai ser cabeça. Ah, não teve lesão de cabeça e teve lesão de tórax ali. Então, você vai ventilar um paciente com lesão pulmonar, certo? Então, olha a complexidade do corpo. Mas tô trazendo aqui o caminho pra vocês, tá? Ele pode ter lesões musculares, fraturas múltiplas, né? Precise usar ali o fixador externo, por exemplo. Muito comum nos nossos pacientes poli-traumatizados também. Pode ser que isso não gere nenhum grande problema pra gente, né? O objetivo vai ser fazer proteção neurológica e recuperar o sistema caixa respiratória dele. Certo? Porém, muitas vezes, esse paciente também precisa fazer cirurgias ortopédicas de urgência ali e de emergência. Às vezes, ele faz uma fratura exposta, né? Tem que fixar, enfim, perde muito sangue. E aí, eu tenho um impacto no meu conteúdo arterial de oxigênio nesse doente pelo fato dele estar fazendo uma hipovolemia. Ele tem impacto na hemodinâmica dele. Então, isso tudo vai influenciar também, né? Na minha ventilação e no meu cuidado neurocrítico, tá? Mas pode ser que ele não tenha nenhum problema neurológico, nenhum trauma pulmonar e seja só um paciente com lesões, múltiplas lesões em membros e tudo. Então, a princípio, vai ser um paciente tranquilo de ventilar também e tal, beleza. Porém, esse paciente politraumatizado, ele faz muito errado do miônio, tá? Que é pelas lesões musculares, ele acaba tendo uma afecção muito aguda nos rins. E aí, este paciente politraumatizado, muito comumente, faz insuficiência renal aguda. E aí, você vai estar ventilando um paciente, possivelmente, com acidose metabólica. E aí, você vai ter que levar isso em consideração também. E os nossos pacientes mais top de todos, eles vão ter tudo, às vezes. Trauma cranioencefálica, trauma pulmonar e insuficiência renal devido a rabidomióides, devido às múltiplas lesões de musculatura ali, né? Dos apêndices que ele teve, dependendo da cinemática do trauma, né? Que foi um ponto ali que eu falei lá no início, que vocês têm que se perguntar e se questionar. Entenderam? Então, assim, este paciente traumatizado pode ser simplesmente um paciente, simplesmente, entre aspas, né? Mas ele pode ser um paciente neurocrítico. E aí, vocês têm que olhar lá a aula de ventilação do paciente neurocrítico. Ele pode ser um paciente que, além de neurocrítico, tem situações cardiopulmonares ali que vão afetar a ventilação e ou difusão, perfusão, difusão e perfusão desses gases. Pode fazer uma sara ali extra, ou sara pulmonar, ou sara extra pulmonar. E aí, você vai ventilar esse paciente pensando nisso também. E, comumente, esse paciente também pode fazer uma cirurgia metabólica. E você também tem que levar isso em consideração. Beleza? Tá claro pra vocês, gente? É importante essa sequência desse raciocínio. Lembrando que a nossa prioridade, principalmente no paciente agudo, é proteger o cérebro. Depois a gente vai resolvendo a questão cardio-respiratória. Depois, assim, na verdade é como comitante, mas como ordem de preferência, eu tenho que proteger o cérebro. Não adianta o cara ficar com o pulmão lindão na alça, ventilei, fiz uma estratégia aqui top. E aí, você não controlou o seu A2, por exemplo, e esse paciente vai pra morte encefálica. Não adianta nada. Mas, enfim, a gente tem uma sequência aí de combos, né? De problemas nesse nosso paciente colitraumatizado. E pode ser que ele tenha só uma lesão, ou pode ser que ele tenha só duas, ou pode ser que ele apresente esse combo inteiro. Fechou? 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 O que é isso?